Finalmente, hora de fazer o melhor titã de Attack on Titan E pra variar, minha garganta tá um lixo Vamos lá, porque aqui nós é dedicado ao conteúdo Pega a lapiseira 03 A 05, boladaça A nanquim pra contorno grande, que é essa da Sakura E as pequenininhas pra arrancar minha mão fazendo detalhe pequeno Meu patrão, acho que esse vai ser o titã mais difícil de fazer Porque a referência que eu peguei tá uma bosta Quase não tem detalhe de sombra Vou ter que me virar nos 30 Mas vamos lá, é de gambiarra que vive o artista Antes que venha algum ataquinho reclamar Vou fazer 3 Eren sim Porque tem muita gente querendo comprar Também bora concordar, né O Eren usou o titã martelo de guerra Muito melhor que a mina lá, tá E bom, mais uns risquinho Bora, tá quase, só mais um pouquinho Nossa senhora, credo Aí meu nobre, se tu quiser comprar esse desenho Cola lá no Insta, nos destaques Que eu explico como é que funciona É nóis